Tá bom? O que tem que fazer, Tayron? Um momento. Drei esse lefel de água. Então você pega aqui, pega isso aqui e você coloca aqui na colher. Aí você faz. Eins. Agora faz sozinha. Zwei. Eu vou soltar a mão, tu faz sozinha. Vata, faz sozinha. Lângu, lângu, lângu. Drei, já. Um pouco lângu, mas não é que você sabe, já? Um, dois, um, dois. Um momento. Lângu, 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 lângu. Drei Esslöffel, lângu, lângu. Drei Esslöffel, lângu. Noch nicht mixen, noch nicht verrühen. Warte, loslassen. Jetzt machen wir Öl. Nimm das. Ich helfe dir. Drei, Walter? Drei, ja. Eins. Zwei. Drei. Jetzt verrühren. Verrühren, oder mischen, genau. Aber langsam. Lá, lá.